Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal Pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo E meu, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica, certo? Pra crescer cabelo, pra crescer barba Porque é o seguinte Meu, ultimamente eu tenho usado mais o cabelo baixinho, certo? E tenho tirado toda a barba Porque eu tô passando um produto tanto no cabelo quanto na barba Pra tá crescendo mais Eu tenho um problema, por exemplo, de calvície Já, tipo, tem umas entradas já que, tipo, me incomodam, tá ligado? E, por exemplo, meu pai é careca Família da minha mãe também Tipo, porra, tio, enfim São tudo careca, então, tá ligado? Esse é meu destino Então o que eu faço? Eu já vou tomando alguns cuidados, né? Desde agora E, meu, muita gente pergunta, velho Por exemplo, meu, que produto você passa? Principalmente na barba Porque agora eu tenho tirado ela toda Né? Porque eu tenho passado esse produto Pra ele agir melhor Pra pele absorver melhor, enfim Pra depois tá deixando crescer novamente Né? Mas mesmo assim Eu percebi que minha barba, tipo Ela deu uma engrossada Tá ligado? Tipo, é que agora eu não tenho nada Tá ligado? Eu só vou deixar só o bigodinho, só Faz tempo que eu não deixo nada Também, tipo, agora desencana aí De ficar sem barba E é o seguinte Ó, em relação aos produtos que eu passo Né? Pra barba Eu tô passando esse punch Certo? Punch minoxidil De 50ml Eu comprei uma caixinha Que vem doido Eu paguei 100 reais E, meu, rende bastante Eu já tô usando Já, eu acho que tem o quê? Mais de um mês E, meu, tá praticamente cheio Eu passo todos os dias Quando eu vou dormir Logo depois do banho E esse aqui É uma Como se fosse, sei lá Um creme Uma loção Não sei te dizer Mas ele é um minoxidil também Não me recorda a marca Até porque eu tirei aqui a O papelzinho Que tava rasgando Mas é basicamente isso Eu passo tanto minoxidil No coco Quanto, né? No rosto Só que no rosto Eu uso esse punch Que ele é Ele é bem melhor Foi até uma indicação De uma aluna minha Que é farmacêutica E é isso Vou agora dar um talento Eu acho que nem vai Vai aparecer direito Porque meu bigode Tá tipo, tá crescendo Tá ralinho pra caramba Mas eu vou fazer Minha barba aqui Certo? E eu volto Pra mostrar pra vocês Como que tá Né? E ao longo dos vídeos Eu vou tá deixando Minha barba crescer E eu vou tá mostrando Pra vocês a evolução Entendeu? Se ela vai ficar mais cheia Mais escura Fechou? Então vamos lá Isso aqui é a gilete Que eu vou usar Isso aqui é brabona Paguei 35 reais Cara, pra cacete Vou usar esse Creme de barbear Da bozana Mas tá enjoado Fechou? Então isso Vou passar aqui na Na lataria E Deixa o bigodinho Agressivo Tá de volta Vai voltar Fica com força total Fica com força total Fica com força total Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal